funciona a questão do surgimento da neurose. Qual que é a origem da neurose? E aqui seria um ponto importante de a gente papiar um pouco. A neurose, ela se dá num tipo de inscrição específica do sujeito na linguagem. Tudo bem? Vamos com calma aqui. Porque eu sei que isso é difícil. Como é que isso acontece? Como é que um sujeito se inscreve na linguagem? No momento da formação do sujeito, que é um tema muito especial para o Lacan, como se dá o sujeito, não é como se dá a personalidade, não é como se dá o eu, é como se dá o sujeito. É um termo diferente que tem uma especificidade dentro do universo da psicanálise, desculpa, da psicanálise também, mas principalmente da filosofia francesa, e que o Lacan está participando dessa discussão filosófica. Então se dá o sujeito. Vocês devem lembrar que no estágio do espelho, o que acontece é o momento da primeira identificação do bebê que não tem uma visão de si separada do todo, e ele se identifica com aquela imagem, que é uma imagem de si, mas ele ainda não sabe que aquela imagem é a imagem de si, e alguém escreve ele na linguagem dizendo que aquela imagem é ele, não é o bebê, é ele. Enfim, os modos de escrever na linguagem são muitos. Mas o que acontece é essa, digamos assim, conexão que o significante faz entre, de um lado, o bebê, a imagem e o simbólico que vai ali fazer a mediação entre essas duas coisas. Acontece que pela própria estrutura, então você vai sendo inscrito na linguagem e você só percebe quem é você porque a linguagem está ali para poder colocar a palavra de quem é você. Alguém falando para que você seja capaz de identificar quem é você. Tudo bem? Então é como se nós fôssemos invadidos por palavras. É como se o universo das palavras fossem assim como que criando minha subjetividade para falar para vocês de um jeitinho mais fácil. Só para vocês conseguirem acompanhar meu mundo interno. Ainda que a linguagem, no final das contas, ela é algo tão poderoso que não existe dentro e fora para a linguagem. Tudo é linguagem. A linguagem é o mediador de todas as coisas. Tudo bem? Não existe metalinguagem pulacando. Existe nada além da linguagem. Tudo é linguagem. Tá. Só que vejam só. Eu estou usando aqui a palavra universo das palavras. Eu estou usando isso para vocês. Vocês têm que imaginar que não é bem o universo das palavras, que são palavrinhas soltas. É a estrutura da linguagem. A linguagem tem uma estrutura que você pode estudar como é que funciona a linguagem. Signos, significantes, significados. Como isso gera trocas. E etc. Isso é um estudo importante, mas ele vai ficar aqui para a gente em suspenso. Tudo bem? Porque se a gente entrar nessa querela aqui, a gente não vai sair. Mas a linguagem, ela tem um jeito de gerar os significados. Tá? Então, o universo que nós vivemos é um mundo onde há uma estrutura de linguagem que permite eu entender a realidade. Tá? Beleza. E aí? Cadê o neurótico nesse papo todo? O neurótico, por ele se inserir no universo da linguagem, ele vai funcionar como a linguagem funciona. E a própria linguagem é não toda. A linguagem é fragmentada. A linguagem é cindida. A linguagem nunca fala tudo. Tudo que eu falo sempre dá vazão a alguma coisa que não foi dita. portanto, seja... Vou dar um exemplo pra vocês. Eu posso dar aula mais legal aqui. Mais, digamos assim, quadrada possível. Eu vou preparar tudo. Eu vou usar as palavras certas e etc. Bom, pela própria natureza da linguagem, vocês vão entender coisas distintas daquelas que eu vou estar tentando explicar exatamente. Porque não há possibilidade de, pela linguagem, nós nos entendermos absolutamente ou entendermos qualquer coisa. Se eu não tenho, por meio da linguagem, a capacidade de entender tudo, eu não vou ter, pela linguagem, a capacidade de me entender. Porque a única coisa que eu me utilizo pra compreender a realidade, inclusive a mim mesmo, é a linguagem. Se a linguagem, ela sempre falta, significa que eu vou ser sempre faltante. Então, quando você dá uma resposta do tipo, quem é você? Você dá uma resposta hoje, mas logo que você termina essa resposta, você já vai perceber que há algo que falta. Por que que isso acontece? Porque você está inscrito na linguagem. E assim como a linguagem funciona faltando, você também será um ser faltante. Tudo bem? Bom, o que que eu faço, então? Eu abro mão da linguagem? Não dá pra abrir mão da linguagem, porque tudo está dentro da linguagem. É impossível pra gente conceber qualquer coisa que esteja fora da linguagem. Bom, existem coisas que a gente pode falar, né? O desejo, né? O objeto A, a angústia, o real, né? São questões que o Lacan vai trazendo ao longo do seu ensino pra levantar uma crítica ao estruturalismo. Quer dizer, a esse papo que tudo é linguagem. tem alguma coisa que está dentro da linguagem, mas como alguma coisa enigmática dentro da linguagem. Tem sempre essa sobra, tem sempre essa coisa que está aí que eu não consigo falar. Isso que vai trazendo pro Lacan essas perspectivas que fogem um pouco da ideia de, digamos assim, de um mundo da linguagem que seja absoluto. Quer dizer, que a gente só, é só linguagem, em sua linguagem e acabou. Não há nada além. Então, essa é a origem da neurose. A origem da neurose é o sujeito cindido. O sujeito cindido, ele é um sujeito que só está cindido, eu só estou cortado, eu só estou dividido dentro de mim, porque a linguagem é divisora. É isso. Agora, um psicótico entra na linguagem diferente, quer dizer, ele bem entra na linguagem, porque justamente desde o estado do espelho ele não faz essa conexão, não é a pergunta, e um perverso também entra na linguagem de um jeito diferente, que são as três estruturas clínicas, neurose, psicose e perversão. O neurótico, em específico, ele entra mesmo na linguagem, ele quase como que se se submetesse à linguagem, ele aceita a linguagem. E por aceitar a linguagem, ele aceita a castração, a divisão. Beleza?